Nessas vibrações, ó Senhor, nós te rogamos a tua permissão e o teu amparo para a nossa noite, para o estudo que nos concede, que possamos, Senhor, contar com a tua presença, através das equipes que em teu nome nos auxiliem. Divino amigo, ilumine nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para que possamos aproveitar o melhor, para que possamos absorver os recursos, Senhor, para que possamos dar um passo à frente. Celeste amigo, ampare todos aqueles que sabemos enfermos, todos aqueles que sabemos enfraquecidos, que possam receber, sentir e perceber o teu amor. Jesus querido, permita que esses trabalhadores incansáveis possam nos auxiliar, nos esclarecer, para sermos mais úteis. Ó divino amigo, permita-te pedir, por aqueles que gostariam de estar conosco e que não puderam, aqueles outros que voltam o pensamento a esta casa, aqueles que estão ligados conosco em prece à distância, que possamos todos juntos, Senhor, darmos um passo à frente. Com confiança sincera em nossos corações, nós te pedimos humildemente, ser conosco nesta noite, hoje e sempre. Tem alguém pela primeira vez? Ó, vocês chegam debaixo da aplausos, vocês viram, né? Você volta. Tem alguém que eu não conheço pela primeira vez? Ótimo. Primeiro que você chama? Hã? Eliane. Hoje nós temos duas Eliane, então. A outra? Isadora. Sejam bem-vindos, tá? O estudo é com participação. Hoje é o livro dos Espíritos. Tem mais? Eu não vi? A outra Eliane eu já cumprimentei, né Eliane? Acho que não, né? O estudo é com participação. Hoje é o livro dos Espíritos, dando continuidade aos reios. Mineral, vegetal, animal. Animal, depois, gente? Depois do animal? Ominal, depois do ominal? Olha nós aí. Vamos chegar ou não vamos? Né? Nós viemos nessa luta. Nós viemos na luta evolutiva. Para que nós pudéssemos o quê? Fazer parte das bênçãos do Criador. Todo o universo é para nós e por nós. Nós nos distanciamos das riquezas que o Pai preparou para nós. Por quê? Porque nós preferimos ficar como bruto. Nós preferimos estar ligados às sensações, às atrações. Esquecendo de dar um passo à frente na dinâmica. Eliane, Isadora, outra Eliane. Nós já trabalhamos alguns pontos, vocês que nos estavam vindo. Nós voltaremos quantas vezes forem necessárias. Não temos pressa. É preciso que o assunto fique bem claro para nós, para que a gente entenda o nosso papel na vida, na sociedade, em qualquer lugar que nós estivermos. O mineral trabalha, o vegetal trabalha, em busca de quê? De patrimônio, de enriquecimento pessoal, de ser útil, de fazer parte do contexto evolutivo. Está claro, gente? Nós vamos voltar às perguntas do Livro dos Espíritos. A pergunta 606, 607, fala fundo no nosso coração, porque mostra, claro, o caminho da nossa evolução. Nós não chegamos nesse corpo físico de repente. Esse corpo físico, isso aí, que é um aproveitamento de imagem, né? Que quem estuda matemática, física e muitas outras coisas, olha essa imagem, fala, nós, eu estudei isso o dia inteiro, agora vem ela com essa imagem de novo. Isso, nós não chegamos a uma rede desta, da noite para o dia. Foram milhões, bilhões, sabe Deus, quanto tempo até nós chegarmos aí. Tá bom? Olha lá então, onde estaremos. Pergunta 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? O que é que acontece com o animal quando ele morre? Vai para o plano espiritual, não é? Nós até começamos a trabalhar isso, não já? O animal vai para o plano espiritual? Hã? Nós podemos dizer que o animal vai para o plano espiritual? Ele é atraído por um campo, né? Porque ele também tem o quê? O animal tem livre-arbítrio? É limitado. A criança tem livre-arbítrio? Tem? Limitado. Por quê? Embora elas estão querendo impor, né? A criança ela está querendo impor, mas não é bem assim, né? Não é limitado? Por que que é limitado? Porque não tem ainda equipamento, condições o suficiente para arcar, definir caminhos. Está claro isso? Então a criança não tem livre-arbítrio por isso. Muitas vezes o adulto também não pode utilizar do seu livre-arbítrio. Por quê? Porque não dá conta de arcar com as responsabilidades que esse livre-arbítrio impõe, não é? A mesma coisa, os animais. Os animais aguardam direção. Está lá nos mensageiros, completando o livro dos Espíritos para nós. O cão, o animal, seja ele qual for, ele também é uma individualidade. Qual que é a diferença da minhoca e do cão? Pertence, hein? Hã? Vamos pegar um maiorzinho? Qual que é a diferença de nós sentar o pé e o cão? Pelo menos isso. Oi? Contato com o ser humano, ótimo. Muito bem lembrado, Claudinha. Eu nem tinha pensado nesse ponto. Ótimo. Hã? Oi? Oi? O ambiente de cada um. Se nós lermos evolução em dois mundos, a caminho da luz, a gênese, nós vamos ver, vamos entender, e aqui também nós vamos ter essa clareza. Nós temos que ler o espírita, a doutrina espírita é uma ciência. Doutrina espírita não é eu acho. Então, o que eu vou explicar para vocês, eu já li muito lá, já reli muito, não sei de cor, mas já li bastante lá. E hoje, essas perguntas do livro dos Espíritos dão mais clareza ainda para nós entendermos as outras obras. Nós vamos percebendo que nós vamos percebendo que não são individualidades. Nesses livros, não mostram o caminho da nossa evolução? Como que começou a vida no planeta? Lembra do planeta Terra? Lá no livro O Caminho da Luz, quem já estudou o livro O Caminho da Luz? A Terra foi envolta com uma substância morna. Estão lembrados? Que continham germes que dariam, iriam continuar, daria existência aqui na Terra. Estão lembrados disso? Gente, está dando para entender? Estão achando vocês assim? Hã? Então, vamos voltar no bichinho, que vai ficar bem claro. Veja bem, olha o bichinho. A centopeia, a minhoca. Qual que é a diferença da minhoca e do cão? Sem pensar no tamanho. O instinto que o cão... O instinto... Agora pensa no tamanho, então. O que é que tem aqui? Mais células. Mais o quê? Mais células. Um equipamento mais elaborado. Não é verdade? Esse cão tem um equipamento mais elaborado do que o da minhoca. Do que o da formiga. Por quê? Ah, porque Deus deu para ele... É o cocão, hein? Porque Deus deu para ele um corpinho menor e para cá um corpinho maior. Hã? É brincadeira, tá gente? Não deu cocão em ninguém, não. Hein? Evolução. Então, esse princípio conquista. Esse princípio inteligente, esse ser, foi o quê? Laborando, trabalhando, lutando e ele conseguiu o quê? Esse corpinho. É o que ele dá conta, é o equipamento dele, o patrimônio dele. Com o passar dos anos, ele vai melhorando esse equipamento até chegar em equipamentos melhores. Nós jamais arriscaremos que esse vai ser isso, que esse vai ser aquilo. Não é isso. Nós estamos estudando a caminhada, o trabalho. Tudo bem até aqui? Então, voltando na pergunta, eu fiz isso para nós entendermos a resposta. Hã? Olha lá. A alma dos animais... Opa, animal tem alma? Hã? Tem. Não morreu, acabou não. Hã? Não morreu, não acabou não. O animal, ele sobrevive. O ser que está habitando, aquele corpo, não é o espírito. Aquele corpo é um equipamento como nós usamos o nosso equipamento. Está claro? Então, a alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma. Nós, nós, mantemos a consciência quando desencarnamos? Mantemos a nossa individualidade. E muitas vezes, atordoada, é igual no sonho. Quando a gente sonha, muitas vezes que a gente retorna, nem sempre a gente lembra de tudo. Não é verdade? Às vezes partes, às vezes nada. Às vezes você acorda com aquela sensação, eu sei que eu sonhei sobre isso, mas eu não consigo clarear. Não faz parte? A mesma coisa. Então, como que é essa individualidade? Ele é o totó. Do mesmo jeito que ele era aqui. Ele vai buscar o quê? Esse cão vai buscar o quê? Hã? Direcionamento. O que mais? Para não feri-los, eu não desenharei o cão. Mas faz de conta que esse aqui é o cão. Para não feri-los de ninguém, aí ele desencarna. Posso falar que ele desencarna? Vocês deixam? Só para entender. Aí, esse aqui, a dona, muito caprichosa, do coração dela, uma gêmea dela, faz todo o sepultamento, etc, etc. Aí, tadinho, ele, acostumado a receber todo o carinho, todo impregnado de carinho, aí ele sai do corpo. O que ele faz, sr. Vital? Hã? Ele é atraído o quê? Para onde o campo, eu vou falar essa palavra, por falta de outro, só para a gente entender. Onde o campo mental dele, o levar. Tá? Porque, às vezes, ele pode até querer a dona. Mas ele não tem um querer igual o nosso. O querer dele é o quê? Falha, né, gente? Não falha? Né? Está tudo ainda fragmentado. Não tem uma sequência como o nosso. Ah, eu quero a minha dona. Cadê? Cadê esse carinho? Busca pelo cheiro, etc, etc. Mas, muitas vezes, a necessidade de comer pode atrair para o outro lado. A vontade fisiológica. Igualzinho nós mesmos fora do corpo, tá, gente? Vamos ser sinceros. Né? Igualzinho. Só que no outro, já há pazão. Entendido até aí? Eu não sou doida. Eu não estou falando nada demais. Está lá no livro dos Espíritos. Nós vamos ver já já ele acabando de clarear. E outra coisa, nós já estudamos a pergunta 540. Tudo se encadeia no universo. Desde o anjo que começou a ser átomo. E o átomo que vai ser anjo. Não fui eu que escrevi. Foi espiritualidade. Tá, gente? Então, a individualidade está aqui. Porém, essa individualidade, ela ainda é o quê? Frágil. Ou não? Ela é frágil. Assim como nós, quando não temos a firmeza no bem, não temos a firmeza no ideal, quando desencarnamos. A mesma coisa. Tá claro? Tá dando, Dora? Pra entender? Se não entender, perguntem. Tá? O que a gente não souber, fica pra semana que vem. Olha lá. Sua individualidade, sim. Mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Por que ele colocou dessa forma? Porque ele não tem a clareza. Por não ter esse pensamento contínuo. Agora eu desencarnei mesmo, meu corpinho foi sepultado, a minha dona vai pôr outro no lugar. Ele não tem essa consciência. É óbvio. Tá? Oi? Como é que ele se mantém? O que é que tem aqui? O que é que tem ali? 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 A mesma... Nós não estamos no celeiro divino? Ele vai buscar aqui também o quê? Alimento, carinho. Ele vai ser arrastado pra onde o campo magnético dele o levar. Não é assim que acontece conosco também? Mesma coisa. Depois do que ele se encarar, ele vai ficar com o cuidado. Como é que é? Depois do que ele se encarar, ele vai ter contato com a dona. Isso. Vai. Ele pode ficar procurando contato com a dona. Tem caso, Emanuele, que a gente chega, não tem NK1. Aí você chega e você percebe que o cão que já morreu tá por ali. Oi? Você entendeu? Aí a gente pergunta. Você tem... O cachorro tá preso? Não, aqui não tem cachorro não. Já morreu. Isso é que fez. Dá vontade de falar assim. Isso é que fez. Isso é que morreu. Ali solta, andando pra lá e pra cá. E você... O Filomena, mas ele pode soltar em um corpo? Pode. O Chico conta um caso. O Chico tinha um cachorrinho. Vocês já conhecem esse caso? Um cachorrinho. Como é que ela chama, mãe? Hã? Pulga. Uma era pulga. Uma... Não sei. É. Ó, deixa eu contar o caso pra gente poder caminhar. O... Ele tinha uma cachorrinha, né? Mamava a cachorrinha e tal. E aí a cachorrinha tinha uma mania dele lá. Uma mania dela que... Era clara, clássica. Aí, depois que ela... É por causa do microfone. Aí ela pega e desencarna. E ele ficou muito choroso, fez o sepultamento dela e tal. Tempos depois, ele ganha... O outro cachorrinho. E o que é que o cachorrinho fez? A mesma mania. Hã? A mesma mania. Acho que era de cutucar nele aqui assim. Era uma mania assim. A mesma mania. Falou, olha, danadinha. Aí que foi aquela festa. Aí chamou a de cúmula. E ela respondeu, chamou pelo nome anterior e imediatamente a danadinha demonstrou que era ela. E foi coisa rápida. Por quê? Porque a alimentação dele está aqui. Ô gente, o índio, o índio nosso, né? O nosso antigo índio. Vou falar assim lá atrás. O que é que faz com que ele reencarnasse? O que é que fazia com que ele reencarnasse? As necessidades aqui da Tava ficava por aqui mesmo. A necessidade material de comer, de caçar, de reprodução faz com que ele nem saísse daqui e aí reencarna rapidamente. A gente vê essas brigas, guerras mesmo, por quanto território, pode falar que é isso também? Pode falar que é isso não. A gente pode falar que desencarno e continua por ali. Fomentando. Fomentando sim. Existem espíritos que estão desencarnados há um tempo assim, incontável. Por quê? Porque se alimentam daquele ambiente, não abrem mão de certos princípios, tá? E continuam fomentando. Isso existe sim. Tá claro, gente? Até mesmo dentro da nossa casa. Se nós não buscarmos o princípio superior da vida, da vida espiritual que nos rege, nós vamos desencarnar e vamos ficar dentro da nossa casa. Por que o cachorro não vai ficar? Entender? A mesma coisa. Não é culpa dele, não. Exatamente. Tá claro isso? É alimento. Olha lá. Vocês estão entendendo, então, quando ele fala? Existe individualidade. Então, aquele cãozinho gostava de espirrar olhando pra trás? Ele vai continuar espirrando olhando pra trás. Ele gosta de comer aquela raçãozinha? Ele vai procurar aquele tipo de ração. Mesma coisa nossa. O que nós gostamos aqui, nós gostaremos lá. Não há milagre. Exatamente. Ele estava doente? Pois é, depende do grau. Ela falando o seguinte, que tinha um cachorrinho, o irmão tinha um cachorrinho, aí ele estava doente. Mas aí preferia sacrificar, não é isso? A roça que veio buscar. Veio buscar e sacrificou. Então, vamos supor que sacrificou. Aí vocês estão perguntando. Ele vai chegar lá doente? É isso? Bom, aí já é outra história. Aí já é outra conversa. Então, são duas perguntas. Ele desencarna? Vamos supor que desencarna doente. Vai voltar pro irmão? Vai ficar doente lá? No plano psíquico? Pode, pode, mas depende de quê? Também não é instantâneo, não. Também não é instantâneo. Vamos supor que eu estou aqui com o meu dono, mas eu não tenho essa identificação energética, esse carinho, essa movimentação, mesmo porque varia de animal pra animal. Tem animal porque por mais que o dono dê carinho e atenção, ele é desligado daquele campo ali, ele não interessa. Então, varia também da individualidade. Porque esse carinho, essa interação com o dono, também varia com o recurso que esse bem já construiu. Vocês entenderam? Não é todo cão que é dócil com o dono. Não é todo animal que cria vínculos com aquele lugar. Entendeu? Então, varia. Assim como nós. Todos os filhos são bons, carinhosos, dedicados, produzem dentro das famílias. Todos os chefes produzem igualmente? Todos os profissionais, mesmo do mesmo nomenclatura, produzem igualmente? Não. Tudo, nós vamos ter que levar sempre o que em consideração? A bagagem individual de cada um de nós. E a gente tá falando de animais, até a questão da raça também, a gente vê que tem alguns que são mais, também, que são mais claros, mais claros, mais claros. Exatamente. Antes da gente avançar, só mostrar isso aqui pra vocês. Vê se não dá pra gente ver o... Nossa, tá longe. Mas eu acho. Olha a cara dos bichinhos. Que os menininhos mais danadinhos. Olha lá. Vocês não olham e não veem os menininhos ali, não? Hein, gente? Não dá a impressão dos menininhos levados ali? Hã? Parece ou não parece? Olha lá a linguinha. Olha aqui do meio. Fala a verdade. Olha só. Olha lá. Não pode. Tem que ter algo mais ali. Eu só conto uma história pra vocês, apesar de eu não gostar muito de caso. É uma pessoa que veio um dia fazer uma reunião de evolução aqui pra nós. Há algum tempo atrás. Nem tinha essa parte aqui de cima construída. Foi até ali embaixo, onde juntou duas salas. Falando sobre evolução. Não sei se vocês lembram disso que ele estava aí. Contou que um moço era caçador. No interior, lá em Betim. Isso, gente, mais de 20 anos atrás. Então era mato mesmo, que não era brincadeira. Aí ele saiu pra caçar e a família não gostava muito que ele caçasse. Mas ele foi, né? Virou uma mania. Aí ele caçando. Quando de repente ele ia matar uma gorila. E ele já estava com a arma, né? Em punho, pra poder matar a gorila. Sabe o que a gorila fez? Tirou o bichinho, o filhotinho daqui, ó. Da nuca. E mostrou assim pra ele. Ficou segurando assim, ó. Pra ele. Vocês acreditam nisso? Ficou mostrando o bichinho, o filhotinho. Aí ele abaixou a arma, não teve coragem. E nunca mais caçou. Olha que bacana. E a gente acha que é só o corpo. Não é bacana, seu vital? Olha aí. Vamos voltar lá. Que não me quer mesmo? Ficou alguém que queria falar? Oi? Só um minutinho. Como é que é, Cláudia? Talvez, por exemplo, nós. Nós ganhamos o corpo, reencarnamos, e tal. Vamos supor que a gente comete um assassinato, alguma coisa. Na hora da gente reencarnar de novo, a gente volta com algum problema físico. Fatalmente. Isso aconteceria com o animal? Por exemplo, o animal cria, aí eu vou supor que ele seja inconsciente, né? Não teria questão do liberar tudo. Poderia acontecer de ele fazer alguma coisa nessa informação, se encarnar, voltar com algum problema físico? Ó, o animal, ele não tem essa linha de raciocínio para fazer em sã consciência. Então, a lei é diferente. Por quê? Por que que em nós repercute com a força total? Por causa da consciência e a força que nós movimentamos esses elementos em cima de nós. O leão, quando a leoa sai para caçar e buscar alimento, o que é que o leão faz? Ela esconde os filhotes. Ela esconde os filhotes. Por que que ela esconde os filhotes? Porque ela sabe ela sabe que o leão vai buscar os machos e matar. Vocês sabiam disso? Os machos. O leão, quando a leoa tem os filhotinhos, ele, enquanto ela sai para catar, e olha que ele já escondeu, ela já escondeu os filhotes. ele procura até achar e ele mata todos os machos. Por quê? Para continuar a liderança. É o concorrente. É o concorrente. Aí o sujeito chega no reino do homem e não reconhece as crias. E a gente não fica contra ele. tem que educar o sujeito. Nem que seja atrás das grades. Entenderam? Nem que seja atrás das grades. A gente tem que educar. Esses machos, eles não são filhos dele? É, são filhos dele. São filhos dele. Não tem outros machos por perto. Entendeu? Não tem. Ele busca, ele acha os filhotes. E quando a leoa chega, olha a dor para essa fêmea, olha, ele está transgredindo a lei? Não, é a lei da selva. Então, isso não trará para ele consequências enquanto animal. Mas esse resquício selvagem, se não for trabalhado na educação e no evangelho, nós chegamos no reino do homem e continuamos não cuidando das crias e nem da família. Tanto ela como o leoa, que perdeu as crias tantas vezes, o que é que tem? Não vou cuidar mesmo, eu vou perder. Quanto ele, que não tem mentalidade de cuidar das crias. Por isso que existem as leis humanas. Para nos fazer o quê? Já que o evangelho não nos desperta, a lei nos despertará. Você entendeu? Aí no reino do homem, sim, a coisa fica mais grave. É quem que me chamou? Eu escutei uma outra voz. Só um minutinho. Elza, você queria falar? todo ser tem ajuda. Todos os seres têm ajuda. A Narcisa, quando ela pede ajuda para movimentar as energias em favor do Ernesto, lá no livro Nosso Lar, ela chama os companheiros, o André Luiz olha, não os reconhece como homens, nem como espíritos. Vocês perceberam isso lá ou não? Ela não fala que são os espíritos. Ela fala que são os nossos irmãos que trabalham na natureza. Estão lembrados disso? Porque o André Luiz olhou e falou, o que é isso? Né? Está no livro Nosso Lar. Estão lembrados? Ah, sim, eu não sei o nome. Tá? Pode ser. São nossos irmãos. Ele não classificou. Ele não classificou. Aí, ou seja, eles estão trabalhando com os reinos inferiores. Ela deixa claro isso. Então, não existe ninguém que esteja desamparado. O seu cachorro está lá passando mal. Você pede Jesus ajuda. Não tem veterinário lá de lá, não? Tem. Tem veterinário. Assim como tem a costureira. Tem a cozinheira. Tem todas as profissões. Só um minutinho, tá, Sérgio? Não esquece, não. Tem mais alguém aqui. Fala, amiga. Eu não sei como é que eu faço a pergunta assim. Faço do jeito que você conseguir. Que a gente arruma. O tipo de sentimento que eu estou tendo enquanto eu estou tendo a tempo desse que você quer arrumar isso também. Porque é logo que aconteceu. na segunda-feira. Quando eu fui na tessas você começou a falar sobre os animais. O que aconteceu na segunda-feira? Apareceu um gato morto no jardim da minha vizinha. Aí ela me ligou. Aí ela achou que era feitiço. Pode? Não. Pode deixar que eu vou retirar para você. Ela não sabe que eu vou lá de razão. Aí ela meia papada, sabe, de bicho, de da menina. Mas é um gato de morar, com uma calda, com uma coisa linda, sabe? Não prendeu ele lá no corpo, não, né? Não é pesado. Olha, você tem que colocar dentro do saco. Claro, é corpo, né? É corpo. Isso aqui é quando vai dentro do caixão, é um na ponta, outro no outro, outro no outro. Não é assim? É o corpo. É o corpo dele, assim como o nosso. Temos que ter respeito com esse corpo e tem que ter respeito com o que serviu de corpo para o outro também. Você não vai deixar o corpo do animal mesmo porque é questão de higiene. Natural. Tem que dar sequência. Vai decompor, vai devolver esses elementos para a natureza e acabou. Não tem que ter assim com esse corpo aqui também. Vai deteriorar, vai acabar e pronto. Ficou alguém do lado de cá? Filomena, quando? Só um minutinho. Vamos pela ordem dos dedos. Espera aí um pouquinho. Fala, João. Bem alto, pessoal, ouvi. Não separa. Um outro também é o golfinho. é o atum também. Pinguim. Assim como o leão. Tem o leão que faz isso, mas tem outras espécies que acasalam e não mais separam. Não mais. Tá? Então, quer dizer, já demonstrando o quê? Outras construções, outra evolução, mais equipamento, mais recursos. É um ser que já deu o quê? Um partinho a mais. Tá? Célia? Eu vou repetir, tá, gente? Isso, no homem. Ela tá colocando, segura aí um pouquinho, ela está colocando que no reino do homem a gente vê que muitas vezes nós humanos desencarnamos e demoramos a ter consciência do lado de lá do que verdadeiramente está acontecendo conosco. Todo mundo tem clareza disso, não tem? E aí? Em nós humanos é um pouquinho diferente. Em nós humanos isso não acontece por falta de educação religiosa, por falta de obras. Falta de obras. Aqui, a obra não está pronta porque ainda não há recurso suficiente. Então isso pra ele não é problema. Para nós é problema vagar. Para nós é problema não saber onde estamos, onde iremos. Entendeu? Agora pro animal, não. Tanto que tem animal por aí pra todo canto. Isso não é muito comum na mesa mesmo? Muito comum. Mas é fruto de quê? A pessoa chegar e falar com a sua pessoa. Aham. Aí, mas isso aí é fruto de quê? Da falta de firmeza com a religião. A falta de clareza. Onde é que eu vou? O que é que eu vim fazer na Terra? Nós somos espíritas. Nós acreditamos, mas fazemos muito pouco. Firmamos muito pouco o pé na religião. Aí, acontece isso conosco. Mas com aquele Kardec, quantos relatos Kardec tem de companheiros que estavam na sociedade espírita, que participavam do movimento espírita e que desencarnou, acabou de fazer um velório, está ali enterrando o corpo, o sujeito ali em pé, agradecendo pelo discurso que foi feito, sepultou de manhã, de tarde, teve uma reunião mediúnica, Camille Flamarion mesmo, foi um, chega na mediúnica e agradece. Camille Flamarion tem psicografias e psicografias dele aí, tem livros dele, Urânia, qual aquele outro? Estela e muitos outros. Livros ótimos, Estela. Veja bem, enterraram o corpo, de tarde, aparece ele lá na reunião mediúnica da sociedade espírita de Paris. Muito obrigado pelo discurso. E muitos outros, gente, aqui pertinho de nós, em São Paulo, Guilhom Ribeiro, Bittencourt Sampaio, vocês não conhecem esses nomes? Não, não falam nada? Tá? Tem outros que a gente, não estou lembrando agora, mas que a gente conhece. Tá claro? Mas por quê? Obras. Se tem obras, estudou, tem segurança naquele que estuda. Agora nós ficamos pensando, será que é isso mesmo? Filomena, se não foi isso, você me paga quando chegar lá. Exatamente. Bizerra de Menezes, como é que o Bizerra de Menezes foi recebido lá de lá? É a nossa gincana, cadê? Cadê o Bizerra? Ou o Bizerra de novo? Fala aí, Jó. São duas questões. Primeiro, as pessoas que acolhem os animais, que são jogados na rua, doentes, e essas pessoas abraçam essa tarefa. Então, essas pessoas, eu fico pensando que essas pessoas, o compromisso dela com esses seres. E aí, eu queria que você explicasse um pouquinho. E a outra questão é quando tem um animal na casa da gente, passando mal, que a gente vai lá e pede ajuda e faz um passe. Né? Aham. Ó, então são duas coisas. Essas pessoas aqui do plano físico, que abraçam os animais, né? Que tomam conta dos animais, estão servindo a vida, sendo úteis, fazendo um serviço, né? Que muitas vezes nós, talvez não faríamos. Mas, né? A misericórdia divina, intuiu, está fazendo o trabalho em benefício dos nossos irmãos. Aqueles animais que forem dóceis, que aproveitarem oportunidade, também quando desencarnarem, serão o quê? Acolhidos em casas, laras, em abrigos, em instituições, e também, quem não quiser naquele campo, seguirá a evolução natural no campo magnético de afinidade dele. Tudo bem? Isso aí é um despertamento da fraternidade, da solidariedade. Exatamente. É isso mesmo. Tá? Que não é só o humano que requer cuidados. Assim como não são só as plantas. Tá claro isso? Há exemplos de Francisco de Assis. O outro ponto. A gente dá o passe no animal. E aí? Hã? Você não vai deixar o animal sofrer. Né? Mas economize seu passe. Utilize primeiro o recurso médico. Né? Economize o recurso material primeiro. Normal primeiro. Assim também a gente não faz com a... Com o ser humano. a mesma coisa com o animal. Peça ajuda se não tem problema algum. E também pode ser feito o passe. Não há problema nisso. Tá? Principalmente se você não entrar no sentimentalismo. Senão o animal levanta. E você? Bem. Tá claro? Fiquei alguém sem responder, Simone? Eu pergunto. Eu perguntei. Como assim? Existe a economia que deve estar no cenário? Existe? Uhum. E preço, né? Vamos lá. Uhum. Essas coisas a gente deve ser feito? Deve ser feito. Sabe por que igual ela colocou? Nós não temos uma legalidade, nós não temos uma estrutura social para o animal. Temos? Nós não temos essa estrutura social. Nós vamos caminhar para ter. Tá, gente? Não existe. Então, aquelas pessoas que mesmo em nível comercial despertaram para isso, estão aproveitando um viés econômico, mas também não estão deixando de ter um viés social. Não está errado mesmo, porque o corpo vai entrar em putrefação. Tá? Isso tem um dano para nossos lençóis freáticos. Nós temos um dano para a saúde humana, assim como aquele chorume do lixo. Isso tudo tem um preço muito grande para a vida, para o corpo. Então, não tem nada de errado nisso. Pelo contrário. Tá? Agora, o preço que ele coloca é da consciência dele, ele que vai marcar com isso. Tá? Mas tudo o que é caminho de realização do ser humano. tá claro? Ficou alguma coisa? Fala, Simone, só um minutinho. Mas mesmo com essa dedicação que ele tem, ele é ruim. Sempre? Sempre? Mesmo aquele coitadinho que está preso ali na coleira, que ele recebe a água, ele recebe a comida, né? Fica sozinho o dia inteirinho. Fica até em depressão. Porque eu tenho a coragem, fico fora o dia inteirinho. mas eu tenho a coragem de tirar o bichinho da mãe, desmamá-lo, deixar ele trancado no meu apartamento o dia inteiro, tá? Deixar a comidinha dele lá no cantinho, a aguinha dele lá limpinha, e uma vez na semana eu passo a mão na coleira e dou um passeizinho com ele e acho que está tudo bem. Ó, eu tirei da mãe, eu tirei da liberdade, mas eu sou boazinha, você viu? A caminha dele é limpinha, entendeu? Ainda assim ele está o quê? Evoluindo, está recebendo, está tendo contato com o nosso campo. É porque também tem o outro quadro que eu estou dizendo pra cá, como está muito ativa a questão do homem com o animal. Está tão ativa que o animal tem câncer. O animal tem câncer, o animal tem depressão, né? É que ele tem que segurar a noite inteira, pois é, neném é neném e tem que ser humano. Aquilo ali é muito bonitinho, mas os elementos são de ordem diferente. Os elementos que estão em evolução naquele cãozinho ali não estão na mesma sintonia, no mesmo depasão de evolução que os nossos. Então nós temos que saber respeitar isso aí. Respeitar atuando para que ele cresça e nós também. Acompanhou a diferença? Então não tem esse negócio que está pegando cachorrinho e sacudindo que gracinha. Não tem necessidade disso. Carrega um neném, vai numa creche, carrega, passa a mão nenhuma aí, o CG não quer não. Oi? Esquecendo o homem. Nossa responsabilidade, tem responsabilidade com o animal? Tem. Mas a responsabilidade maior? Com o ser humano. Fala, Paulo. Só um minuto, Doro. A diferença de avalação é tão real aqui que não estou nem falando de diferentes homens, cachorro, entre nós mesmo. E Jesus mesmo. Tinha aquele que tocava na besta e conseguia recuperar, tinha aquele que ele curava e empunha a mão e tinha aquele que não conseguia uma cura mesmo andando ali ao lado. Exatamente. A mulher do fluxo de sangue tocou. a multidão empurrava tentando pegar. Quem lá da multidão que ficou curada além dela? Só ela. Tá? Tá claro, gente? Dora? Não, eu queria fazer uma pergunta, assim, mas é do lado humano. Uma pessoa, assim, que tem uma morte surta e deixa a tendência em casa, ela, lá no plano espiritual, ela vai se desligar daquele ambiente familiar. Se eu deixar uma pendência e eu tiver essa pendência a nível consciencial, certo? Se aquilo estiver me incomodando, estava me incomodando, eu estava tentando resolver, então, eu vou passar para o lado de lá, do mesmo jeito, eu cresci de 70%, como ele lembrou. Se você que acha que estava me incomodando, entendeu? Que é diferente. muitas vezes, eu estou com tanto dependências aos olhos do outro. Acompanhou a diferença? Então, muitas vezes, eu estou com tudo resolvido, mas como eu tenho tanto de lacuna que para o outro não está resolvido, então, como que esse universo só eu sei, só a própria pessoa vai saber. o melhor é não andar com pendências. Melhor é não andar com pendências. É a mesma coisa, olha aqui, Doro, quando você tem um, eu comprei um sapato, vou pagá-lo de três vezes, ia falar dez, mas é muito, né? Vou pagá-lo de três vezes. Recebi o pagamento, não fiz o pagamento da fatura do cartão de crédito integral. O que aconteceu comigo? Hã? O que aconteceu? Na próxima, o negócio não vai ser penalizado, não vou? Se, assim por diante. Na outra, a mesma coisa. Isso é uma pendência que me custará o que? Muito mais. Se na questão material é assim, nas questões espirituais, não pode ser diferente. Por isso que Jesus foi maravilhosamente intuído para falar conosco. Amai os vossos inimigos, reconciliai com os vossos adversários, enquanto estás a caminho com ele. Enquanto estamos juntos, vamos resolver. Nós não podemos andar com coração fechado com um, devendo o outro, é preocupado com o outro, não tem necessidade. Nós não temos que preocupar, nós temos que ocupar, resolver, fazer. Está claro? Fala, amigo. Tão. Tão. Tão gostinho de estamento, né? Às vezes o que a gente sabe é que acima que eu acho é que a pena moral é mais que o ótimo. Um instante da morte. A lei bem grande. A lei bem grande. E para quem? Isso. Sim, você já leu o céu e o inferno. Lá fala das penas. Já? Conclui com o poder só? Ela é fruto da moral, né? Exatamente. Nós o que? Eu não escutei bem. Nós somos normalizados. Aham. Nós estamos esquecendo de angelizar, né? Nós temos que angelizar. não pode ser bestial, mas não pode. Olha, a pena moral, agora eu tenho que só para clarear, a pena moral só existe para quem? Hã? Para aquele que despertou para ela. Porque eu posso ser um criminoso e estar sendo decapitado por causa dos meus crimes, mas se eu não os entendo como crime, eu estou perdendo a cabeça e vou falar, não me arrependo de nada do que eu fiz. No céu e inferno tem casos assim. Então, para ele, está sendo apenas uma pena física. Entendeu a diferença? a lucidez é a nossa proposta, não é? Porque é na lucidez que nós agimos. É na lucidez. Enquanto não agimos, é que a lucidez ainda não aconteceu. senso. Está claro? Não. Não, não, ela varia de estágios. A lucidez, ela varia de estágios. Tá? Às vezes, uma pessoa que você não acha, ela não tem lucidez, porque tudo está junto com o grande patrimônio que nós temos que conquistar. A nossa lucidez hoje é x, do outro é x ao quadrado, do outro é x ao cubo, de jesus x elevado a n, a n mais n mais n, né? Infinito. Tendendo a infinito, vamos fazer logo, Ana. Aí pode ser que o momento também, hoje eu tenho uma quantidade, pode operar o que eu tinha e nós esperamos esses filhos, que mostra isso, que a gente, que cada momento deu, hoje eu acho que eu tenho que poderiam porque isso vai graduando, nós vamos melhorando, nós vamos crescer. Está claro, gente? Pode fechar. A lucidez, a lucidez completa que eu falava, é só presente no primeiro, que ele vai entrar no livro. Não. A lucidez, quem é que tem a lucidez completa? Quem tem a lucidez completa? E se você falar com Jesus que ele tem a lucidez completa, o que ele fala? Só o pai. só o pai. Entendeu? Então, isso é uma questão só de palavra e nós vamos ficar julgando. Nós vamos ficar julgando e a gente não vai sair do lugar. Olha lá. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar? não. O que que define? Bagagem, campo. Campo. Porque o campo, na verdade, é a exteriorização da bagagem. Entenderam? O campo exterioriza a bagagem. Assim como a lucidez exterioriza o que eu conquistei. Está certo? Gente, está claro? A alma do animal sobrevindo ao corpo fica num estado errante como a do homem após a morte? Ninguém tem dúvida disso. Só que não pode falar errante no sentido de espírito caído. Mas ele tem que ficar em algum lugar. E muitas vezes o lugar dele é onde? Na casa onde ele morava, no abrigo. O desencarnado também não é assim. Nós, homens, muitas vezes o o o homem muitas vezes está o que? Em casa, no abrigo, na zona umbralina, né? No esses dias uma criança eu oraria falando com uma criança assim um irmão bateu numa criança. Aí eu falei com essa criança assim não fica perto do seu irmão. Você já viu que ele é ruim que ele vai te bater não faz pirraça pra ele não. Aí ele falou comigo assim por que você não manda ele lá pro céu? Aí eu falei mas lá no céu não é lugar de gente ruim não? Aí você falou comigo então manda ele pra aquele outro lugar. Manda ele pra aquele outro lugar. Quer dizer até as crianças já sabem. O problema com o cachorro em inglês é de muitas de maçãs que foi que a gente num acidente morreu e lá e ficou que ela não conseguiu mais uma o cachorro não é que ele havia a compra. Claro. O que que acontece? Ele vai voltar naquele lacinado? Ele vai procurar os interesses dele. Nós homens não vamos procurar nossos interesses. O animal da mesma forma. Vai procurar o interesse dele. O interesse dele nossa, tá doendo. Nossa, tá doendo. Ai, tá doendo. Não, mas eu tô com fome. É o que preponderar que ele vai procurar. Tá? A mesma coisa. Não tem diferença. Tá claro, gente? Então eu vou seguir. Eu nem vou ler que eu acho que nem precisa. Precisa? Exatamente. Ainda sai atrás ainda. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Já tá claro. Não está claro? Eu só vou ler a resposta. Pela força das coisas e é por isso que para eles não existe expiação. Não tem animal espiando. Mesmo de baixo, ó. Tá? Não é expiação. Quem falou que eles sofrem? Não sofrem. Não sofrem. Aquilo faz parte de quê? Da evolução. A mesma coisa um ser humano, um homem, um ser que está debaixo de uma circunstância que você acha que é sofrimento. Nós é que achamos. Porque a bagagem interior do outro nós não temos como avaliar. Nossa, coitado do fulano, coitado do ciclano. Ninguém sabe. Se ele estivesse sofrendo mesmo ele arrumava saída. Não é que é, Ana? Vai querer vai tirar pra você ver se ele sai. Nem sai. Tá claro? Nosso tempo já acabou. 603. Nos mundos superiores os animais conhecem a Deus? Ah, conhecem. Quem é o animal, o Deus pro animal? O homem. O homem. Tá? Mas ele está deixando claro o quê? Que ele não tem a noção da divindade, das coisas superiores, dessa busca. Nem nós não temos. Nós chegamos do lado de lá muitas vezes pior do que estava aqui porque o corpo físico está escondendo o que somos. E do lado de lá não tem como esconder. homens e mulheres estão internados naquelas baias, vou usar baias por falta de outra palavra, no livro Lação e Reação, mal cheirosos, que o André Luiz aproxima, ele começa a sentir aquele cheiro podre, ele fala, o que é isso? O que cheiro é esse? Aí o orzil, que mais parece um urso, enorme, tomando conta do lugar, mas que cheiro é esse? São as emanações mentais daqueles irmãos que estão acolhidos ali, mas quem são esses? São homens e mulheres que estiveram lá na terra e que para as pessoas aqui da terra eram pessoas comuns, trabalhavam, estudavam, aparentemente cumpriam com dever. Olha que coisa triste. Nem nós nós vamos querer isso do animal. Mas a proposta, gente, é sempre de quê? é de crescimento e de evolução. Façamos nós a nossa parte, porque a espiritualidade não deixa de fazer a dela. Mesmo que pareça que está difícil, mesmo que os problemas estejam chegando no atacado lá na nossa porta, pode ter certeza que a solução já está lá, ó, há muito tempo. Está claro? Vamos fazer a nossa prece, então? Com música. Não, Jesus, passear na minha vida, Quero voltar às horárias, em que fiquei só. Quero voltar contigo, vendo o que está mais comigo, quero sentir meu amor a mim falar. Cura, Senhor, não me dói Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, eu não posso ir Cura, Senhor, eu me dói Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, eu não posso ir Cura, Senhor, eu não posso ir Canta lembrança me faz adorrecer Sabe que a espada da dor Lembra em você Tu me categas nos braços Leva-me com o teu abraço Sinto-me em calma chorar Juntos de ti Cura, Senhor, eu me dói Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, eu não posso ir Cura, Senhor, eu não posso ir Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, eu não posso ir Tantas lembranças eu quero esquecer Cura, Senhor, eu não posso ir Cura, Senhor, vem aqui, Cura, Senhor, onde eu não posso ir, Cura, Senhor, onde dói, Cura, Senhor, vem aqui, Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mestre, Senhor Jesus, nessas vibrações nós te agradecemos, o carinho e dedicação dos teus mensageiros para com cada um de nós. Agradecemos a todos os recursos movimentados em favor de todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos retornar aos nossos lares, Senhor, fortalecidos para acertarmos mais. Auxilia-nos a permanecer na tua vontade. Ajude-nos a realmente entender o teu Evangelho Redentor e realmente caminhar firmemente no teu caminho que é a verdade e a vida. Celeste amigo, entre em nossos lares, em nossas vidas, em nosso coração, em nossas atitudes. Celeste amigo, que possamos interromper a tarefa dessa noite, imensamente agradecidos pelo muito que recebemos de ti. E que durante o sono físico, todos nós possamos continuar na sintonia do trabalho, buscando oportunidades de aprender e de sermos úteis também. Celeste benfeitor, permita-te pedir, em favor dos lares que estão à distância, envolvidos também em prece, que todos os lares, Senhor, de todos nós, possam ser iluminados em teu nome. E que possamos interromper a tarefa com alegria em nossos corações, oferecendo o nosso carinho mais sincero a todos os irmãos e irmãs do plano físico e do plano espiritual que trabalharam por nós.